...importantes, conversa com a gente ao vivo agora. Michelle, boa tarde pra você. Qualidade do ar não deve estar nada fácil, né, com essa secura toda também, né, Michelle? Olha, Trale, você sabe que hoje a gente está na rua desde as 5 da manhã, o tempo não está tão poluído assim, a resposta está aqui, ó, no meu cabelo, esse vento todo que está batendo em São Paulo agora, na cidade, está ajudando a levar a poluição para bem longe. Quer ver só? O respirômetro está registrando nesse momento, aqui onde eu estou na Marginal Pinheiros, 15 microgramas de partículas por metro cúbico, é pouquinho. Pelo OMS, para fazer mal para a nossa saúde, tem que estar em mais ou menos 50 microgramas por partículas. A gente vê até que o céu não está tão feio como estava na semana passada, acho que vocês lembram, né? Por tudo isso, por causa desse vento forte que está batendo, mas eu lembro, isso aqui, tá, Trale, é pontual, a poluição não está concentrada porque está ventando, se esse vento parar com a temperatura do jeito que está, com o tempo seco desse jeito, com a quantidade de carros que a gente tem na rua, aí, ó, não tem jeito não, vai ficar tudo poluído novamente. Você sabe, Trale, que durante essa série de reportagens a gente ia atrás de muitos flagrantes, né? Em alguns dias eu fiquei com uma dor de cabeça de tanto respirar essa poluição que a gente sabe não é o que eu acabei de mostrar, né? Pois é, Michelle, ninguém escapa, essa é a grande verdade, né? São Paulo inteiro sofre com esse drama todo, com vento ou sem vento, o fato que a poluição está aí e, infelizmente, a gente não consegue se livrar dela. Obrigado, viu, Michelle? Parabéns mais uma vez. Você pode participar do nosso... Obrigado.